O que é o casal paranormal? O que você também pode nos enviar o seu relato paranormal, o seu relato sobrenatural para casalparanormal.gmail.com E nós estaremos falando aqui sobre a sua experiência paranormal e espiritual, ok? Neste momento, eu, Mago Anael, abro os portais do sobrenatural. O relato de hoje se chama O Choro do Bebê. Otávio era um jovem, filho de pais separados. Otávio foi convidado para que fosse passar 15 dias de suas férias na casa do seu pai. O seu pai havia casado novamente com uma outra mulher e há cerca de aproximadamente 2 anos ele havia se mudado para uma casa nova. Otávio relata na sua história que a casa não parecia velha, muito menos mal assombrada. Era uma casa comum, uma casa normal, onde não havia nenhuma suspeita de atividade paranormal. E quando o pai dele comprou esta casa, ele então começou a passar os finais de semana, a cada 15, 15 dias, ele começou a ir para a casa do seu pai e da sua madrasta e ficaram ali um tempo com eles na casa nova, porque havia um quarto para ele, havia um banheiro só para ele, e havia toda a individualidade, a sua intimidade preservada. E ele então, a cada 15 dias, ia passar com o seu pai nessa nova casa, que havia sido comprada há cerca de 2 anos. Otávio relata que a primeira vez que ele foi na casa do seu pai, ele foi para passar 15 dias direto. E nesses 15 dias que ele ali ficou, ele notou algo muito estranho. Otávio foi até o seu banheiro privativo, banheiro que era de uso particular dele, na casa. E quando ele entrou para tomar banho, naquele banheiro, ele começou a ouvir estranhamente um choro de bebê. Ele ouvia um bebê chorando, e parecia que estava chorando dentro da casa do seu pai. Ele achou estranho, porque o seu pai e a sua madrasta não tinham crianças pequenas, e muito menos bebê de colo. Otávio, então, diversas vezes, desligou o chuveiro, e ouvia a voz de um bebê chorando ao longe, e a impressão que ele tinha é que vinha de dentro da casa. Mas, de repente, parava. Todas as vezes que Otávio ia até este banheiro, algo estranho acontecia. Porque, ou quando ele entrava para tomar banho, ele ouvia este bebê chorar, ou quando ele ia escovar o dente, ele ouvia esse bebê chorar, ou até mesmo fazer as suas necessidades fisiológicas, ele ficava assustado, porque ele ouvia esse bebê chorar. E era um mistério para ele, sem explicação. Porque a casa não era velha, a casa não era nova, e ele não entendia o que é que estava acontecendo. Mas, aquele choro de bebê começou a intimidar tanto Otávio, que ele deixou de usar aquele banheiro. Ele começou a usar ou o banheiro do seu pai, e da sua madrasta, que ficava no quarto deles, ou ele utilizava um outro banheiro, que estava do lado de fora, da casa. Mas, aquele banheiro ele parou de usar. E ele simplesmente, passado os 15 dias, ele voltou para a sua casa, e aquilo ficou por isso mesmo. Houve um dia que ele voltou para a casa do seu pai, e ele havia se esquecido do que havia acontecido, e após um almoço daqueles de domingo, onde a família faz aquela mesa farta, ele se esqueceu, e ele entrou dentro, novamente, do banheiro, e ele, novamente, ouviu o choro do bebê. Só que, dessa vez, ele saiu correndo, e foi buscar o seu pai e a sua madrasta, para que eles ouvissem o choro daquela criança. Porém, quando o seu pai e a sua madrasta vieram até o banheiro, eles não ouviram som de criança nenhuma. Somente Otávio ouvia o choro daquele bebê. E isso intrigava ainda mais, porque só ele ouvia. Ele chegou a pensar, meu Deus, será que eu estou ficando louco? Será que eu estou tendo problemas mentais? Porque só eu escuto. E, a partir daquele dia, ele realmente tomou uma decisão. Eu não vou utilizar mais este banheiro. De jeito nenhum, de forma alguma, neste banheiro eu não entro mais. Assim foi. Passaram-se alguns meses, ele não usava mais aquele banheiro, usava somente do seu pai e o banheiro de fora da casa. E o seu pai vendo que o banheiro que era para ele não estava sendo utilizado, a madrasta, então, teve uma ideia. Disse ao pai dele, ao pai do Otávio, ah, vamos então derribar os dois banheiros, e a gente faz um banheiro só. Vamos unir os dois banheiros, que ficavam um ao lado do outro, e a gente coloca uma banheira de hidromassagem e faz um banheiro muito maior. E o pai do Otávio aceitou. Ok. E começou-se, então, as obras. Compraram a banheira de hidromassagem, começou, então, aquela obra de ampliação do banheiro. Eles iriam fazer, então, dois banheiros, apenas um. E quando estavam fazendo o buraco para que fosse colocado a banheira, Otávio nos diz que foi encontrado um pequeno caixote. Era um... não era um caixão, mas era um caixote de madeira. E que quando abriram este caixote, para surpresa e espanto de todos, havia o esqueleto de um bebê dentro daquele caixote. Todos ficaram muito assustados. De imediato, o pai de Otávio pediu para que ligassem para a polícia, o 190, e a polícia, então, de pronto, foi até aquele local. E abriu-se uma investigação, através da polícia civil, uma investigação, depois, com os vizinhos, com os ex-moradores daquela casa, e, estranhamente, ninguém havia perdido um bebê, ninguém que eles, que os vizinhos conheciam, tinham um bebê, e até hoje, esse mistério ficou sem solução. Ninguém sabe ao certo por que que havia aquela criança ali enterrada. E Otávio se manifestou surpreso, porque ele conseguia ouvir o choro daquele bebê, ao passo que a sua família não. Isso nos mostra que Otávio, ele tinha um dom espiritual, uma mediunidade aflorada, e ele conseguia ouvir o choro do bebê já morto, que o seu pai e a sua madrasta não conseguiam ouvir. Então Otávio é uma pessoa diferente. E existem pessoas assim, que conseguem enxergar e ouvir coisas espirituais que outras pessoas não conseguem. É assim que funciona a paranormalidade. É assim que funciona a espiritualidade. Muitas crianças brincam com amigos imaginários, e não sabem que são espíritos protetores, que estão ali do lado delas. E depois, com sete anos, oito anos, a maioria das crianças deixam de ter estas visões, porém, uma pequena minoria da população continuam tendo estas visões. Umas escutam, outras enxergam, outras sentem. Estes são os sensitivos. Porém, estes são os médiums. E não adianta querer ser médium. Ou a pessoa é, ou não é. Ou ela nasce com este dom ou não. Mas cada um tem um tipo de mediunidade. Alguns acreditam e defendem que todos são médiums. Outros já acreditam que não. Uma parcela é médium e a outra não. Uns acreditam que através de treino e busca espiritual, você pode se tornar uma pessoa médium. Porém, as opiniões são diversas e várias filosofias, religiões, divergem acerca deste fato. Fica aqui o nosso programa de hoje. Você gostou do nosso vídeo? Compartilhe o nosso vídeo. Envie a sua história para casalparanormal arroba gmail.com Se inscreva no nosso canal. Compartilhe no Facebook. Entre no Facebook barra casalparanormal e se inscreva também na nossa página do Facebook. Quando você se inscrever na nossa página, quando você clicar em curtir lá no Facebook, aproveite, convide os seus amigos para que conheçam o nosso trabalho que é feito com muito amor, carinho e dedicação. Lembrando que os nossos parceiros que sempre nós gostamos de dar a dica para histórias arrepiantes, histórias assombrosas, nós temos dois parceiros em especial, outros estão chegando por aí, mas na descrição deste vídeo nós temos o Noite Sinistra e temos o Trilha do Medo, onde você poderá visitar e conhecer diversos casos paranormais e sobrenaturais. Tá ok? Neste momento eu, Mago Anael, fecho os portais do Sobrenatural. Um grande abraço para você e até o próximo programa. Tudo de bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.